Gente, aqui na Luiz Belafre, se você não conhece, não sabe o que você tá perdendo. Sabe por quê? Porque eles são especialistas, são fabricantes. Toda linha de camisas você encontra aqui. Além disso, você encontra também benefício pro seu bolso, tem promoção aqui na Luiz Belafre. O Robson mostra pra vocês, por exemplo, a coleção Identidade, que tá com 30% de desconto. Olha que combinação perfeita pra você fazer aí pro seu dia a dia. Além desse modelo, você encontra diversos outros modelos da coleção Identidade que tá em promoção. Também camisas femininas variadas. E o tecido, gente, de qualidade. Esse aqui, por exemplo, é algodão com elastano. Maravilhoso também a estampa. 120 fios de algodão você também encontra aqui, só na Luiz Belafre. Além de toda essa promoção e essas diferenças, benefícios que você encontra aqui na Luiz Belafre, tem uma linha completa de camisas. Dá uma olhada aqui na arara, gente. Que combinação perfeita pra você fazer aí no seu dia a dia de trabalho, pra você encontrar os amigos aí numa noite. Essa é somente uma das milhares opções que você encontra aqui. Na Luiz Belafre. Além dessa opção, você encontra aqui uma arara completa. Olha só a diversidade de camisas, de estampas, de tecidos que você encontra aqui pra você compor o seu visual no dia a dia. E você pensa que acabou? Tem mais promoção, gente. Benefícios pro seu bolso. 40% de desconto a prazo. Parcelamento em até 5 vezes acima de 200 reais. 50% de desconto à vista. É o que você encontra aqui na Luiz Belafre. Porque eles são fabricantes, eles fabricam camisas com a maior qualidade possível. Dá pra ver aqui a diversidade. Vem conferir, gente. Luiz Belafre.